Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br No dia de hoje, dia 22 de julho de 2022, eu venho aqui como sempre te trazer as melhores ofertas como sempre de passagens, as maiores bagatelas, o filé das passagens promocionais pra vocês. Hoje nós temos os voos baratos da Gol, tá? Gol com trechos promocionais e de volta a partir de R$ 280,00 nessa sexta. Fica comigo nesse vídeo, eu vou te explicar como funciona, como fazer os melhores macetes por lugar pra você pegar a passagem hoje, em tempo real. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal, descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora. Todos os dias eu ajudo milhares de pessoas a procurarem e encontrar os melhores trechos de passagens. A primeira coisa que você deve fazer todos os dias, claro, é acessar o meu site. E o meu site é muito simples, muito fácil, é o descontopassagensaéreas.com.br Acesse esse site todos os dias do seu tablet, do seu smartphone e também do seu computador. Tenho certeza que vai te auxiliar e vai te ajudar bastante, tá? Hoje nós temos várias passagens em promoção, já separei como sempre todas, tá? E aqui nós temos passagens aéreas saindo de Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Brasília, Recife, Manaus, Goiânia, Vitória, Rio de Janeiro, São Luís, com preços entre R$280,00 e vai até R$1.000,00 uma passagem aérea. Tem passagem aérea, na verdade, sendo vendida até R$3.000,00, tá? Claro que vai depender. Final de ano é muito caro viajar. Minha recomendação é que eu compre o mais rápido e o mais rápido possível. Não tem boi, tá? Quanto mais rápido você for, mais a tendência é que você pague, claro, mais barato. Eu vou deixar um link pra você, um link primordial pra você clicar. É só você clicar no clique aqui, tá? E você consegue ver todas as passagens sendo vendidas hoje com preço bom. Você pode aqui em cima também, ó, em passagem baratas, Gol, Azul e Latam, clicar que você cai na minha ferramenta exclusiva de busca de passagens aéreas. Grande dominância hoje da Azul e da Latam, tá? E também da Gol. A Gol, ela tá mais fraca no quesito passagem mais em conta, mais barata, mas ainda continua sendo a companhia que eu acho que vale mais a pena você olhar primeiro, tá? A Latam, ela tá fazendo muito show também. Então, olha em todas, né? Você não precisa olhar só na Gol, você pode olhar em todas. Isso aí, pra mim, eu acho que não faz sentido. Compre no que for mais barato pra você. O grande lance dessa ferramenta aqui, voltando ao meu site, é que você compre em datas pré-estabelecidas. Vou te dar um exemplo. Vou pegar da Gol, né? A gente tá falando da Gol. São Paulo pra Brasília, por exemplo, se você viajar no dia 11 de outubro, voltar no dia 17, você vai pagar 416 reais, tá? Mas você tem que viajar nessa data, tá? E tem o horário específico também pra viajar. Então, se você se programa em cima da passagem aérea, fica mais barato viajar dessa forma, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessas dicas importantíssimas. Forte abraço, boa sexta, bom final de semana. A gente se vê amanhã. Até mais! A gente se vê amanhã.